Eu te desafio a comentar a palavra cenoura de olhos fechados. Quero ver se você vai conseguir. E aí, seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Quarel. E outro vídeo de hoje, sim. Mais um vídeo de itens grátis. Vamos ter itens grátis e cabelos grátis. Se você quiser estar aparecendo aqui no canal, comente a hashtag e me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. Mas antes do vídeo começar, já deixe seu like, se inscreva no canal. Ou as treta, viu? Se inscreva hoje. Então, bora lá começar esse vídeo. Então, pessoal, eu encontrei, na verdade, os itens grátis. Que são um cabelo e também um acessório bem bonitinho. Eu encontrei, gente, eles lá no Twitter, tá? Do Roblox Events Lake. Eles têm vários itens grátis bem bonitos e bem legais. É bom vocês quiserem lá conferir o Twitter deles. Que tem bastante coisa. E eu descobri, gente, um item que, na verdade, já está pra lançar. Falaram que ia ser entre o dia 15 e o dia 16. Então, provavelmente, já deve ter saído o dia que você estiver assistindo aí nesse vídeo. E aí, gente, eu vou mostrar um pouquinho dele pra vocês. E também mostrar o item que já está disponível. Mas ainda não dá pra pegar. Quer dizer, provavelmente já vai dar pra pegar no dia que vocês estiverem assistindo. Então, gente, esse daqui é o link do jogo. Chama Beyond Land. E, gente, não tem muita informação sobre o jogo. Nem o criador, nem nada. Só sabemos que ele criou esse game no final do ano passado. Porém, gente, ainda não está disponível o item pra pegar, né? Ainda não está disponível o minigame. Mas já está aqui nesse jogo. E qualquer hora pode sair. Então, tem que ficar de olho que eu acho que ainda hoje vai sair. Eu só não sei o horário exatamente. Mas tenho certeza que ainda hoje sai. Talvez você já consiga pegar ainda hoje esse item. Mas eu vou estar mostrando aqui o item pra vocês, tá bom? E o item, gente, ficou assim. Olha como ele fica uma gracinha. Ele lembra até uma coisa meio, sei lá, parece de coelho ou algo assim. Só que ele é um fone de ouvido. O cabelo está atrapalhando. Mas ele ficaria assim, olha. Como um fonezinho de ouvido. E aqui ele tem essas orelhinhas. Então, fica bem bonita pra fazer uns looks bem legais com ele. E o outro item, gente, ele ainda não está disponível. Mas já saiu aí a possibilidade dele ser um item grátis, tá? Existe um jogo que eu vou estar mostrando aí na tela pra vocês. Então, pessoal, o outro item, ele vai estar saindo no jogo chamado Fashion Closets, tá? Ele vai estar sendo um efeito chamado Open Beta. Que vai ser a reabertura desse jogo. E eles estão colocando aí que possa estar tendo três novos possíveis itens, tá? Mas hoje eu vou falar especificamente de um item que eu amei. Que foi esse cabelo. Que ele é um cabelo castanho super bonitinho. Ele é um pouco mais feminino. E eu achei ele uma gracinha. Mas também tem outros itens. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2, né? Com os outros itens que também podem estar sendo itens grátis aqui. E aqui é o jogo que já existe. Mas ainda não está com os itens disponíveis. E aí, o que vocês acharam dos itens? Coloquem aí nos comentários se vocês gostaram. E qual foi o seu favorito? Então, foi esse o vídeo. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.